Olá pessoal, Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net, hoje com o responsável, talvez culpado pela minha entrada no ramo editorial, o cara que me trouxe para as revistas, ele achava que eu era um consultor da área de informática, Leningan. Claudinei dos Santos, o primeiro editor da revista Publish, os representantes legais aqui do IDG, o International Data Group, que era o editor da revista Publish, e hoje no TI Insight, falando muito de tecnologia, fazendo vários eventos sobre tecnologia, eu convidei ele aqui para a gente falar um pouco sobre o 5G, essa nova geração de transmissão de dados, de comunicação, e que deve afetar bastante, inclusive no mercado gráfico, pela capacidade de transferir grandes volumes de dados, com baixa latência. Bom, a gente vai falar um pouco sobre essas características aí, mas principalmente sobre os efeitos disso. Claudinei, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez, obrigado mestre, como sempre, você sempre muito gentil de receber a gente aqui, muito obrigado aqui, bem-vindo ao Papo NET mais uma vez. Eu que agradeço o seu convite, Paulo, é um grande prazer novamente participar aqui do Papo NET, da primeira vez falamos dos tempos históricos da Publish, da editoração gráfica. Antes do meteoro. E hoje, obviamente, estamos aqui falando um assunto que é o assunto do momento, que foi a realização do leilão do 5G, que vai permitir a introdução dessa tecnologia no Brasil, já a partir do ano que vem, algumas experiências pilotos já estão sendo realizadas, mas as empresas ganhadoras da concorrência prometem começar a oferecer as soluções de 5G para o mercado a partir de meados do próximo ano, então eu creio que daí para frente a gente vai ver muitas soluções usando essa tecnologia, usando esse incremento de conectividade que a tecnologia de 5G vai proporcionar. Hoje a gente ouve muito falar 20 vezes mais rápido, pelo menos 20 vezes mais rápido do que o 4G, mas é bom a gente lembrar que houve diferenças bem claras nas gerações anteriores. A 2G era a digital, porque a 1G era analógica ainda, era uma tecnologia analógica. A primeira digital foi a 2G, depois a 3G, que já era a digital mais com foco também nos dados, porque a 2G era mais para áudio, mais para conversas telefônicas. E aí veio a 3G para o digital e a 4G para banda larga, vamos dizer assim, para dar uma banda mais larga na transmissão. A 5G parece que revoluciona inclusive essa questão da banda, ou seja, são 20 vezes mais, é um salto enorme. Mas também tem a questão da interação, da interatividade, porque é uma latência, se espera que ela tenha um tempo de resposta muito maior e possa fazer coisas em tempo real, possa fazer interações em tempo real. Como é que você vê que isso vai afetar o cotidiano das empresas em geral que trabalham com dados? Paulo, no primeiro momento, a tecnologia de 5G vai propiciar o aparecimento de aplicações bastante específicas. Ela ainda não vai ser utilizada, vamos dizer, para o usuário comum, para substituir hoje um usuário pessoal, mas sim para propiciar o surgimento de aplicações que justamente usem essa baixa latência, essa velocidade, para viabilizar soluções que até o momento ainda não são possíveis. Vou te dar um exemplo, por exemplo, na telemedicina você fazer cirurgias robotizadas à distância. Hoje você tem cirurgias robotizadas, mas feitas fisicamente naquele local. No futuro você pode ter um médico operando um paciente em outro país, utilizando a tecnologia de 5G, porque ela justamente tem essa baixa latência e permite que a solução de cirurgia à distância seja viabilizada. Outra solução que promete bastante impacto é você ter os carros autônomos ou os carros conectados. Hoje nós temos, vamos dizer, os carros semi-autônomos e os carros conectados. Então você vai permitir não só uma conectividade maior dentro do carro, como o Wi-Fi, mas todos os controles de sistemas do carro. Você vai permitir que o carro faça uma aproximação de possíveis impactos de algum acidente. Então ele vai conseguir monitorar através de câmeras instaladas no carro um possível acidente para que isso não ocorra. Ele vai te permitir uma série de aplicações que hoje ainda estão só no âmbito experimental. Então nós vamos ver, obviamente, com o decorrer do tempo, muito mais soluções inovadoras. E daí para frente tem outras aplicações, como a indústria 4.0, para você ter um parque industrial justamente com mais produtividade. Você vai ter... Com inteligência, com capacidade de prever problemas, de solicitar ou de disparar reações mais rapidamente. Exatamente. Então você pode monitorar um parque de robôs com uma precisão e com uma qualidade muito maior do que hoje é necessário. Outro impacto grande que eles estão prevendo é o que a gente chama de cidades digitais, cidades conectadas. Então ela vai permitir que você utilize o 5G para oferecer soluções para uso da sociedade também com muito mais qualidade e com muito mais resultado. Então, por exemplo, você vai poder fazer um vídeo monitoramento de segurança. Você vai ter uma resolução melhor, uma rapidez muito maior no sentido de detectar, por exemplo, o barulho de um tiro ou algo assim. Então, ela te dá essa rapidez que viabiliza as aplicações ou uma evolução das aplicações que hoje estão sendo... E nesses casos, como ela tem uma capacidade de dados muito maior, é possível que as câmeras evoluam bastante, as câmeras de monitoramento, para a gente ter muito mais detalhe do cenário do eventual crime, por exemplo, com muito mais definição e poder identificar melhor os agentes presentes ali. E outra área também que ela promete também uma boa, um bom desempenho, vendo uma grande possibilidade de crescimento, é na área rural. Então você hoje monitorar plantações, fazer o gerenciamento do crescimento de uma área, de uma reserva florestal, ou detectar se aquele local está com o solo faltando água, se está faltando suplementos químicos, enfim. Ela promete revolucionar muitos setores da economia, né? Sim. E apesar das pessoas terem uma certa visão de que ela vai trazer mais a velocidade para o seu celular pessoal, né? Sim. Você, como um profissional que já passou pelo setor gráfico aí, você mencionou uma coisa importante. O 5G deve dar um upgrade também na velocidade de transferência dos arquivos, né? Dos grandes arquivos que o mercado gráfico consome e transita hoje, né? Mesmo pelo 4G ou pela banda larga, o 5G deve dar um upgrade nessa conectividade, nessa transferência de arquivos. Sim, com certeza, né? Os grandes arquivos, né? O que tem uma grande quantidade de dados, o 5G vai ser muito mais fácil de viabilizar. Você não terá necessário transmitir o arquivo em partes ou coisas assim. Então, eu acho que isso vai também trazer uma melhoria muito forte também para esse tipo de coisa. E na área gráfica também a logística, né? Porque a área gráfica e a logística também é muito importante, né? Você entregar o produto impresso e tudo mais, né? A rastreadibilidade vai ser importante. Nesse ponto, nesse ponto da rastreadibilidade, entra uma questão importante que é a cobertura, a cobertura do sinal digital. Me parece que nesse leilão, houve um aspecto que foi bem abordado, que foi a questão do investimento em cobertura para o 5G, inclusive na cobertura do 3G, do 4G, né? Os operadores vão fazer um grande investimento nesse sentido. Exato. Uma das contrapartidas que foi feita do leilão, por exemplo, é o investimento, por exemplo, na área de ensino, né? Então, conectar as escolas, né? Outra, conectar as estradas. Então, no Brasil, justamente na área de logística, você ter uma estrada conectada. Então, essas contrapartidas foram muito bem definidas no leilão, que vai permitir a criação e habilitar soluções para a área social que ainda é muito, muito carente, né? Hoje, o nosso serviço público ainda é muito carente de soluções que precisam de conectividade, né? Na área da educação, na área de saúde, hospitais, enfim. Ela promete dar um salto de melhoria na qualidade dos serviços públicos, né? Perfeito. Outra coisa que me chamou a atenção, você mencionou especificamente a telemedicina, né? Mas eu vejo que não só a telemedicina, ou, similarmente, a telemedicina, a telepresença, eu acho que para consultorias, para visitas técnicas, para soluções de problemas à distância, vai ser grandemente impactado nisso, né? Os consultores devem ter um ganho significativo nisso, em todos os segmentos, acredito. Uma das aplicações também que o 5G promete também revolucionar são as aplicações de realidade virtual. Então, você poderá criar, por exemplo, o manual de funcionamento de uma máquina em realidade virtual, que a pessoa que estiver operando pode ver ali como aquela máquina funciona com uma simulação real. Você vai criar, justamente, aplicações, por exemplo, de telepresença, que você pode ter uma percepção que a pessoa esteja ali ao seu lado, né? Agora, o Facebook lançou essa tecnologia de metaverso, que é você criar um... o que a gente chamava antigamente de avatar, né? Você cria um avatar e você tem uma interação como se a pessoa estivesse no seu próprio ambiente, né? Pelo menos a tecnologia está prometendo que isso vai acontecer. Uma outra percepção de interação e colaboração. Então, esse tipo de tecnologia vai permitir, devido à qualidade da transmissão, à velocidade e, como se diz, à latência, né? E isso tudo está baseado em várias frequências, né? Parece que uma para cada finalidade, várias frequências que permitem uma banda muito superior ao do 4G atual. Uma das dificuldades na questão da frequência do 5G é que ela, primeiro, vai necessitar um adensamento das antenas, principalmente nas grandes capitais. Justamente para ela ter baixa latência, ela precisa ter uma comunicação muito mais rápida. Então, você tem que criar uma rede de antenas, né? Precisa estar mais próximo. Precisa estar mais próximo. Uma rede de data centers distribuídos, que a gente chama de edge, né? Para que essa conectividade aconteça sem a latência, para eliminar a latência. Então, vai suscitar, vamos dizer assim, vai motivar um grande investimento em infraestrutura para viabilizar todas as aplicações que nós estamos falando. Então, as empresas até comentaram isso, que isso vai permitir um valor de mais de um bilhão de investimento em infraestrutura para viabilizar o 5G, né? O que é um incentivo ao mercado de trabalho, inclusive, porque é um bilhão de investimento, é alguma coisa que vai chamar bastante. E nós temos essa mão de obra, porque nós já temos uma certa carência de mão de obra especializada, né? Mas a infraestrutura já não é tão especializada. Nós estamos falando de torres, estamos falando de equipamentos que já vêm prontos, que são importados e que vão ser instalados em torres aqui. Muitos desses equipamentos são equipamentos que você precisa instalar, mas efetivamente eles rodam sozinhos, né? São equipamentos inteligentes. Eu vi algumas fotos no Japão, Coreia, onde é uma caixa instalada num poste, ela nem tem uma torre própria para isso, né? Esse 5G parece muito mais fácil de instalar, a infraestrutura dele, apesar de ser mais pontos de transmissão, é bem mais compacto e mais fácil de instalar, me pareceu. É, exato, ele funciona com uma energia, pode ligar uma energia solar, então ele funciona ali através de uma energia solar, não precisa estar ligado à energia elétrica tradicional. Ah, interessante. Também ela vai motivar esse tipo de solução. Então, por exemplo, no campo, você pode instalar com energia solar e ali aquele equipamento fica monitorando a sua plantação, o seu gado, sem que você tenha que se preocupar com isso, né? Olha, interessante. É, vai ser uma revolução em vários aspectos, né? Exato. Eu acho que, assim, a expectativa é que as pessoas leigas, vamos dizer assim, tenham aquela coisa de usar um celular 5G, né? Porque hoje você... Só que um celular 5G também, ele tem um preço também bastante acima da média, vamos dizer, acima do convencional aí do 4G. Sim. Então, eu acho que é questão só de tempo, né? Aquela coisa, vende mais porque é quentinho, é quentinho que vende mais. Precisa crescer o mercado. É, eu me lembro que quando o 4G chegou também, era para poucos, né? O 4G era para poucos quando chegou. Aliás, para poucos equipamentos, inclusive, porque tinha poucos aparelhos que funcionavam com o 4G. Hoje nós já temos aparelhos que alegam trabalhar com 5G, apesar de não existir uma rede 5G real aqui no Brasil, né? Eu estava até comentando com um amigo meu, ele falou, ó, eu estou aqui no Rio de Janeiro, de vez em quando acende o íconezinho do 5G aqui no meu celular, eu não sei como que ele aparece aqui. São os projetos pilotos que eles estão desenvolvendo, né? O Rio de Janeiro é um dos projetos pilotos. E outro... Então, já existe algumas antenas de 5G em alguns lugares para fazer o teste, o teste preliminário. O Banco Itaú já anunciou que vai trabalhar com 5G, já foi, já... Existem algumas áreas rurais aí também, projetos rurais que também estão sendo feitos, também usando 5G. Então, ele já está começando a fazer os testes pilotos, né? E eu acho que, assim, outro benefício que o 5G trouxe é que o leilão aumentou o número de concorrentes no mercado. Então, vai ser uma nova operadora, grupos se reuniram de investidores e criaram serviços em determinadas cidades, né? Vão concorrer em áreas em algumas regiões. Então, vão ter operadoras nacionais, que é as que nós já temos aqui, TIM, claro, e Vivo, né? Mas teremos mais operadoras regionais. Então, isso promete uma concorrência bastante... Eu sou sempre contrário à centralização. Esse negócio de um fazer tudo, eu sempre achei muito perigoso, muito perigoso. O monopólio é muito arriscado. É verdade. Bom, Claudinei, já estamos chegando ao final aqui. Muito obrigado pelas explicações aí, pelas informações. Legal, acho que tem um conteúdo muito interessante aí. Eu gostaria de deixar aí os minutos finais aí para você falar com os nossos seguidores e agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez ao seu convite gentil, né? E sempre está muito prazeroso falar com você, né? Já visto que a gente se conhece há muitos anos, desde os tempos da PODES, realmente, do design gráfico. É, na época não era nem internet ainda, não tinha internet. Era do Telex. Na época do Telex e do Fax. Do Fax. Mas acho que foi uma trajetória muito bonita que a gente viveu junto, viveu esses tempos, né? Sim. Participamos de toda essa evolução aí fantástica, né? Exato. Um momento histórico da tecnologia, da evolução tecnológica. Estamos agora falando do 5G, logo estamos falando do 6G, já está sendo testado no Japão, nós estamos também entrando aqui o Wi-Fi 6, que vai também dar uma maior qualidade na comitividade das empresas, dos serviços. Então, eu acho que daqui a algum tempo nós vamos estar aqui batendo um papo sobre novas tecnologias que o 5G já vai ter ficado para trás. É. Mais uma vez, Paulo. Muito obrigado. Obrigado aqui ao Dêncio por escutar esse nosso papo net aqui. Espero que tenha sido interessante para vocês. É isso aí. Pessoal, esse foi Claudinei Santos, da TI Inside, um grande amigo, meu mentor, um guru aí que me trouxe para a área editorial. Eu era, na verdade, quando eu conheci o Claudinei, eu era da área técnica e eu fazia manuais técnicos. Trabalhava numa grande empresa de computadores que não sobreviveu a nós, né? Nós sobrevivemos a ela. Ainda estamos aqui, ela não está mais por aí. E ele me trouxe aí... foi uma pessoa que abriu as portas, me mostrou como é que se fazia, como é que se fazia periódicos, revistas aí, e deu muita força para a gente esses anos todos. Não vou nem dizer quantos, muitos, muitos. Bom, só a Publish são 30 anos, e é de antes da Publish, né? E se vocês acharam interessante, relevante, compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de mensagens, deem se eu gostei ou deem se eu não gostei, se viram alguma coisa que a gente pode melhorar. Façam suas sugestões, seus comentários, suas críticas. Se inscrevam no canal, nós estamos chegando aí a mil seguidores no Papo Net, fantástico. E ativem as notificações, e como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa, a humanidade é colaborativa em essência. E a sociedade é o fruto dessa colaboração. Nós construímos aldeias, cidades, estados, países, impérios com colaboração. E pela primeira vez na história da humanidade, nós temos as tecnologias para complementar essa colaboração, sem nos preocuparmos com isolamento social, distanciamento pessoal, fronteiras ou até mesmo idioma. Então, utilize as novas tecnologias para colaborar ainda mais e continuar construindo uma sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Neto. E até o próximo bate-papo aqui no Papo Neto.